74 então agora né, 74 e 68 Vamos agora para Campeiro de São Pedro de um lado, Box 74 com Fabrício Barbosa e Fabinho Teixeira montando o Quileiro, Varadeiro 68 E dois ginetes corredores de vaca, acredito que vai ser uma brilhante prova Pediram porta, vão pra cima e nós tivemos mais uma vez enforcamento Tá complicado hoje É, o gato está impondo bastante dificuldade principalmente nessa questão aí de largar ali E sempre com a pista molhada mais pesada, os ginetes também ficam um pouco mais apreensivos E com medo de sair atrasados e zerar, então saem por algumas vezes adiantados Os dois penalizados, com menos um ponto de placa, é a primeira tentativa Estão no jogo, eles estão na luta Claro que sim Qualquer um destes, a partir de agora, podem chegar ao lugar mais alto do pódio Eles estão no pódio, eles não tem nenhuma pressão excessiva dos de trás Exato Eles precisam administrar Novamente, então dois bovinos É Só não podemos esquecer que eles estão no pódio pela colocação Precisamos atingir 18 pontos de média Ó, de novo, hein Novamente, então agora eles têm que correr E agora chegou a hora do tudo ou nada, né Vamos ver A autorização já foi dada Vamos para Campeiro de São Pedro e Quileiro Varadeiro tentando a sua prova de campo E aí conseguiram Sim, e saíram bem os cavalos O cavalo gateado reagindo um pouco, né E o cavalo rusilha um pouco mais quieto, saiu um pouco mais longe do bovino E o guerreiro do rolador chegou depois, exato Mas, mas, não, é o Quileiro Varadeiro, o cavalo rusilha Isso aí E aí custou um pouco chegar, mas um pouco mais aberto até Para não apertar o cavalo gateado que estava um pouquinho mais atrás E apresentando algumas reações Nós temos um microfone aberto, eu acho Muito bem A avaliação sendo feita agora dos dois conjuntos A primeira, então, é corrida de vaca Aconteceu Com penalização Penalização para o box 74 O que eu falava durante a corrida, né É, campeiro de São Pedro Algumas reações à boca Falava, já, desde a mangueira Que ele era um cavalo Que, de muita força Mas que tinha aquela plástica feia da boca aberta E isso se traduz realmente Em algumas reações, né Mas isso se corrige com o tempo também, não é, Frederico? A maioria tem, existem técnicos Os netos hoje muito apurados aí Para a correção Mas tem alguns animais que pegam isso Que dificilmente perdem É, perfeito Muito bem Vamos agora para a segunda corrida De Quileiro, Varadeiro e Campeiro de São Pedro Pediram porta Toda expectativa que o Boi A porta não se abriu, tá? Ah, não se abriu, é verdade Até porque uma vez aberta a porta, né, Sandro Ela não tem mais possibilidade de fechar Exato Abriu a porta Começou a prova Então não tem possibilidade de fechar mais E a gente não ouviu barulho ainda Aí Agora sim Vamos para cima Dos 30 aos 80 Vamos paletear juntos Com os dois conjuntos Que brigam Pela primeira posição Tá bom e corredor, hein? E o Fabinho foi muito companheiro Porque perdeu o cavalo gateado Ele podia ter apertado antes Ele ficou esperando um pouco Sobrou a pata para o cavalo dele E ele conseguiu cortar É, porque ficou para trás o furacão O campeiro de São Pedro O campeiro de São Pedro ficou para trás Perdão Campeiro de São Pedro Uma pena realmente O campeiro de São Pedro Não teve o desempenho esperado Mas o cavalo Rosílio acabou Cumprindo E os jurados Com muita sabedoria Deixaram de completar a prova Para ser avaliado Agora avaliação Agora vão até Os jurados Olha aí, média baixa Fabrício Barbosa e Fabinho Teixeira Pode subir o Guerreiro do Rolador Pois é 13,750 Então A melhor média até o momento Falava exatamente isso anteriormente Estavam no jogo Pode haver uma troca de posições Você dizia aqui Que vinham bem Vinham administrando Mas Pode acabar ficando de fora ainda E já nos surpreende Porque justamente no dia de hoje Se inverteu as perspectivas Lembra que nós falamos Que os machos estavam mais tranquilos Principalmente os que ocupavam Primeira e segunda colocação E que o Guerreiro Varadeiro Era um desses animais Ele ocupava a segunda E as fêmeas A gente via mais dificuldade E as fêmeas tiveram Um ótimo desempenho hoje E os machos baixaram muito O seu desempenho Olha as médias aí Quero também mandar um abraço A toda a família Crespo Que também é De Camagô Lá da Pacheca Família Crespo Que não precisa nem dizer Nosso saudoso